Olá, o programa OAB Nacional está começando e a partir de agora você confere as notícias que foram destaque durante essa semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Corregedoria itinerante da OAB visita a seccional da Bahia e apresenta aos advogados do Estado as principais mudanças do Código de Ética e Disciplina da Classe. OAB Nacional vai debater os 30 anos do Sistema Tributário Nacional na Constituição Federal. E mais, a Sétima Conferência Internacional de Direitos Humanos já está com as inscrições abertas. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no programa OAB Nacional. A OAB Nacional recebeu presidentes de tribunais de ética e corregedores de todas as seccionais para reuniões de trabalho em Brasília. Na pauta de debates, o estabelecimento de novas metas, a adesão ao sistema de gestão documental e muito mais. Veja agora como foi o encontro. A sede da OAB Nacional recebeu o sétimo encontro de presidentes de tribunais de ética e disciplina e o oitavo encontro de corregedores da entidade. Ao abrir os trabalhos, o secretário-geral adjunto da Ordem e corregedor-geral Ibanez Rocha disse que a uniformização de procedimentos em todo o sistema OAB é uma das contribuições mais importantes para a classe. Ele ressaltou ainda que a última reunião do Colégio de Presidentes de Seccionais, em Foz do Iguaçu, abordou temas relacionados à ética e disciplina, como a captação indevida, fiscalização de propaganda irregular e exercício ilegal da profissão. Na pauta de debate dos corregedores, estavam o estabelecimento de novas metas, elaboração de regimento interno nas corregedorias seccionais, fomentação de levantamentos estatísticos pormenorizados, orientações acerca da agilidade e publicidade, debate sobre nomeação de corregedores adjuntos nas seccionais, realização de encontros regionais, maior interação junto aos TEDs, entre outros temas. Já no encontro dos presidentes e dos TEDs, os itens da pauta foram o fomento à adesão ao sistema de gestão documental, a atualização do Cadastro Nacional da Advocacia e do Cadastro Nacional de Sanções Disciplinares e realização de encontros regionais. Ainda falando sobre o assunto, o projeto Corregedoria Itinerante esteve na OAB Bahia conversando com a Advocacia Local sobre Ética e Disciplina. O projeto Corregedoria Itinerante do Conselho Federal e da Corregedoria da Ordem foi até o estado da Bahia. Essa foi a vez da Advocacia Baiana assistir a palestras e reuniões sobre as principais atualizações do novo Código de Ética e Disciplina da classe. Essas inovações são inovações das quais resultado de um estudo e que foi aprovado pelo Pleno do Conselho Federal e que a partir de novembro do ano passado entrou em vigor. E essas novas regras têm inúmeras novidades, como o processo eletrônico dentro da OAB, o processo disciplinar eletrônico, como a responsabilidade dos membros, a transparência dentro dos órgãos da OAB e diversas outras inovações. Todos os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste já receberam a visita do projeto, que começou em 2017. A ideia é visitar todo o Brasil. Isso tem se revelado muito produtivo porque é uma oportunidade de levarmos boas práticas de uma seccional para a outra seccional e também poder ajudar as seccionais, especialmente os presidentes de TEDs e corrigedores, a aprimorar as suas práticas locais. Na última semana, foi realizado em Alagoas o quinto encontro nacional de prerrogativas do sistema OAB. As prerrogativas da advocacia estão sempre na pauta de atuação da ordem, já que é por meio delas que a classe exerce o seu papel em favor da sociedade e dos interesses do cidadão. O encontro nacional de prerrogativas do sistema OAB, realizado pelo Conselho Federal da Ordem, em parceria com a seccional de Alagoas, aconteceu na capital do Estado. A palestra de abertura foi sobre descriminalização do desacato com Everaldo Bezerra Patriota, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Durante os dois dias do encontro, os participantes foram divididos em seis grupos de trabalho para debater os seguintes temas. Honorários do novo CPC, como estão decidindo os juízes e tribunais, análises de casos concretos e posturas a serem adotadas pelo sistema OAB. Atendimento na Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e outras repartições, a necessidade de agendamento, negativa de atendimento e procurações. Expedição de Alvaraz, tratamento nos bancos despositários, tributação, destaque dos honorários, exibição dos contratos de honorário. Como os sistemas seccionais de prerrogativas devem atuar nos tribunais superiores, CNJ e CNMP, dificuldades e sinergia com o Conselho Federal da OAB. Atendimento no INSS, situação após a decisão na ACP da OAB, atendimento virtual. E intimações por WhatsApp e telefone, audiências virtuais, sustentações orais à distância. O sistema de prerrogativas da OAB foi representado por Ibanez Rocha, secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB, Jarbas Vasconcelos, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e pelo vice-presidente da Comissão, Cássio Lissandro Teres, além do Procurador Nacional da Defesa das Prerrogativas, Charles Dias, e do procurador adjunto, Raul Fonseca Filho. Integrantes da Advocacia Alagoana também participaram do evento, como a presidente da seccional, Fernanda Marinela, e do diretor de prerrogativas, Silvio Arruda, e demais membros da Comissão. A Ordem dos Advogados do Brasil vai cobrar do Conselho Nacional de Justiça que a advocacia tem acesso direto aos fóruns e tribunais sem necessidade de revista, assim como acontece com magistrados, procuradores e promotores do Ministério Público. Entenda. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, sem a isonomia entre os operadores do direito que integram o sistema de justiça, magistratura, membros do Ministério Público e membros da advocacia, o exercício do direito e da democracia fica prejudicado. Por isso, advogadas e advogados não devem ser obrigados a passar por aparelhos detectores de metais nos tribunais. O Conselho Pleno da entidade já deliberou sobre o tema no ano passado, decidindo que a UAB deve pedir a invalidação do inciso 4º do artigo 9º da Resolução nº 176 de 2013 do CNJ. A norma determina que todos que acessarem as dependências do tribunal devem passar por detectores de metais, exceto magistrados e servidores do fórum ou tribunal que tenham esses detectores. A resolução permite ainda que outras pessoas, sem lotação no tribunal, acessem os prédios sem a revista. A UAB pretende ainda ingressar judicialmente, caso a advocacia continue sendo discriminada nesses termos, sem providência do CNJ. A UAB emitiu nota criticando as reiteradas autorizações do Ministério da Educação à abertura de cursos de direito no Brasil. Segundo o presidente Cláudio Lamacchia, ao autorizar os cursos sem avaliar a necessidade de instalação dos mesmos ou sem a realização de um chamamento público, o MEC atesta a sua permissividade e contribui com o estelionato educacional praticado no país. Ainda, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, a troca de favores estabelecida ao longo das últimas décadas transformou o país em uma pátria de bachareis enganados por algumas instituições de ensino preocupadas unicamente com o lucro. Para a UAB, não houve de fato controle efetivo por parte do órgão responsável por fiscalizar a oferta de tais vagas, nem tampouco se observou os pareceres da UAB. Na nota, a entidade diz ainda que diante da crise do ensino jurídico instalada no país, é urgente que o MEC adote uma política pública de fiscalização dos cursos existentes e restringe novas ofertas até que se realize um mapeamento com a adequação obrigatória daqueles que não se enquadram nos padrões de excelência exigidos pela sociedade brasileira. Em maio, o Conselho Federal da UAB vai realizar a sétima Conferência Internacional de Direitos Humanos, um dos mais importantes eventos da entidade. O objetivo é discutir com especialistas do mundo inteiro os retrocessos e avanços na área. As inscrições já estão abertas e trazem descontos especiais. Veja! A capital do Ceará vai ser a sede de um dos mais importantes eventos da UAB. Com o objetivo de debater os retrocessos vivenciados na área dos direitos humanos em temas como igualdade de gênero, fragilização de garantias processuais e Estado Social, a sétima Conferência Internacional de Direitos Humanos acontecerá entre os dias 23 e 25 de maio em Fortaleza. As inscrições para o evento já estão abertas. Os valores são R$ 125,00 para a advocacia, R$ 100,00 para quem tem mais de 70 anos e para quem está em início de carreira. Estudantes pagam R$ 70,00 e para outros profissionais o valor é R$ 150,00. Há descontos de R$ 20,00 em todas as categorias para inscrições em grupos com pelo menos 10 pessoas. Nesse caso, o responsável pelo grupo deve mandar um e-mail para eventosoab.org.br solicitando desconto e informando o número de pessoas do grupo por categoria. As inscrições devem ser feitas pelo site centraleventos.oab.org.br A participação na conferência garante a emissão de certificado com total de 30 horas para efeito de complementação de currículo exigido nos cursos de direito. A Constituição Federal de 1988 completa 30 anos em 2018. Ela não só reestabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas como instituiu uma vastidão de preceitos. Além disso, traz toda a regulação do Sistema Tributário Nacional e para debater essa relação entre tributos e Constituição a OAB Nacional vai promover um seminário no mês de maio. COFINS, CID, CPMF, CSLL É tanta sigla que confunde quem não entende do assunto. Irã, você sabe o que é PIS, COFINS, CID, CPMF, CSLL? Não. Nunca ouvi falar? Não, nunca ouvi falar. Nunca nem vi falar. Não? Não. Não tem nem ideia? Também não. Eu só ouvi falar de uma delas do CPMF, que era o Imposto sobre Movimentação Financeira, alguma coisa assim. Mas e o resto? Outras, nunca ouvi falar, não. Esses são alguns dos tributos previstos nas 363.779 normas tributárias editadas no Brasil desde 1988, quando foi estabelecido na Constituição Federal o Sistema Tributário Nacional. Isso representa mais de 1,88 normas tributárias por hora em um dia útil, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT. E esses dados fazem do Brasil o país com a maior carga tributária registrada na América Latina, cobrando impostos num patamar equivalente ao de países desenvolvidos, como o Reino Unido e Nova Zelândia. A carga tributária brasileira impõe números assustadores para toda a sociedade nacional e internacional. A grande complexidade tributária que gera todo esse desconforto da sociedade reside na legislação infraconstitucional e na postura dos estados da federação, União, estados, distrito federal e municípios que até hoje insistem em tributar com metas incompatíveis com a Constituição Federal. Previsto nos artigos 145 a 162 da Constituição Federal de 1988, o Sistema Tributário Nacional define os direitos e garantias relacionados aos tributos do país. Quando estabelecido, há 30 anos, o sistema tributário surgiu como um balizador da aplicação de impostos, taxas de serviços públicos específicos e divisíveis e de contribuição de melhoria, como explica o presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da UAB. A Constituição Federal, o sistema constitucional tributário, ele delimita todas as competências tributárias, ele prescreve os princípios jurídicos da tributação, ele descreve com rigidez constitucional todos os aspectos das hipóteses de incidência, sendo uma cartilha constitucional para todos os titulares da competência tributária. Ao longo desses 30 anos de sistema tributário constitucionalizado, o Conselho Federal da UAB participou ativamente dos principais debates do direito tributário perante o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário de uma forma geral. Para se ter uma ideia, nos últimos dois anos da atual gestão, a UAB Nacional se habilitou em vários temas na defesa dos contribuintes e da sociedade, como o voto de qualidade perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, para que existam resultados positivos aos contribuintes. Outra postura firme e recente do Conselho Federal foi contra o aumento do piscofins dos combustíveis. A UAB também atua no Supremo contra a falta de atualização da tabela de imposto de renda, que, segundo dados do próprio Conselho Federal, está defasada em 84%. Pensando em todas essas questões e nos 30 anos que o Sistema Tributário Nacional completa em 2018, o Conselho Federal vai debater o tema com especialistas em um seminário marcado para o dia 16 de maio em Brasília. De fato, esse seminário realizado pelo Conselho Federal vai resgatar todo esse histórico e convidando atores que participaram desse constitucionalismo. Será um dia bastante oportuno para esse resgate do debate constitucional tributário. Especialistas vão se reunir durante um dia de programação para discutir toda a diversidade de temas relacionados ao Sistema Tributário Nacional e sua previsão há 30 anos na Constituição Federal. Organizado pela Comissão de Direito Tributário da UAB, o evento pretende traçar a evolução do constitucionalismo tributário no país. A abertura será com o presidente nacional da UAB, Cláudio Lamacchia. Serão oito painéis. No primeiro deles, a discussão vai relacionar o tema do seminário ao Conselho Federal da UAB. Em seguida, o foco é a gênese do sistema tributário na Carta Magna. E logo depois, no terceiro painel, a evolução da jurisprudência à luz da Constituição. Os direitos do contribuinte, na prática, serão abordados no painel de número 4, que vem seguido por um debate sobre tributação e economia. A tributação também será relacionada à justiça social e às finanças públicas nos painéis seguintes. Encerrando o evento, a oitava mesa de discussão vai tratar do federalismo fiscal nas últimas três décadas. Marcado para o dia 16 de maio, o seminário é gratuito e acontece no Conselho Federal da UAB em Brasília. E para os estudantes que têm interesse em participar, a organização vai dar certificados no total de oito horas, que servirão como horas complementares exigidas no currículo dos cursos de Direito. Mais informações você encontra na Central de Eventos da UAB Nacional. A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês de maio. As aulas são oferecidas pela Associação dos Advogados de São Paulo em parceria com a Escola Nacional de Advocacia e estão disponíveis em várias cidades do país. As aulas são realizadas nas sedes das ESAS ou da UAB local nas datas de cada curso. As palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada estado. Para informações sobre quais cidades terão cada curso e seus valores, acesse o site da ASP. O endereço também informa como funcionam as inscrições em cada estado e cidade participante. Os cursos são Prática Forense Previdenciária Benefícios, Extrajudicialização do Direito Civil, Aspectos Processuais na Falência, Nono Seminário sobre o STJ, Negociação e Treinamento para Advogados, como maximizar resultados e definir estratégias para audiências, Efetividade da execução por quantia certa, Aspectos Práticos sobre a Perspectiva do Executado. A ENA, a ASP e o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, abriram inscrição para a segunda turma do curso de extensão online, a Prática Cotidiana do Direito de Família e Sucessões. As inscrições vão até o dia 25 de maio e as aulas podem ser assistidas entre os dias 29 de maio e 12 de julho. O objetivo do curso é atualizar, informar, discutir, desenvolver e aprimorar o exercício prático da advocacia especializada em Direito de Família e Sucessões. As informações estão no site da ASP. A UAB, por intermédio da Escola Nacional de Advocacia e da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões, vai realizar em 23 de maio o primeiro curso Diálogos sobre Direito de Família e Sucessões, Aspectos Materiais e Processuais. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 23 de maio pelo site centraldeeventos.oab.org.br. Ao final do curso, os participantes vão receber certificado correspondente a oito horas de aula. O presidente nacional da UAB, Cláudio Lamáquia, participou na última semana da abertura do 5º Colégio de Presidentes de Subseções da UAB Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Durante seu discurso, Lamáquia falou sobre a atuação no Conselho Federal da UAB, a defesa das prerrogativas, a atual conjuntura política brasileira e a importância do voto consciente. Ele afirmou que o momento pelo qual o Brasil passa somente será superado com uma visão de menos confronto, arrogância e mais tolerância. Lamáquia ainda alertou para a necessidade da população brasileira se atentar ao poder do voto e sua consequência. As prerrogativas da classe também não foram esquecidas pelo presidente nacional da ordem, que lembrou uma grande conquista para a advocacia nacional que está a um passo de acontecer. O projeto que criminaliza o desrespeito às prerrogativas dos advogados. Ao fim do 5º Encontro Nacional de Prerrogativas, foi redigida a Carta de Maceió, documento que reúne as principais deliberações e objetivos dos debates realizados ao longo do evento. Entre as propostas estão reafirmar a defesa das prerrogativas profissionais da advocacia como mecanismo de proteção do Estado Democrático de Direito e de respeito à cidadania, reiterar o compromisso da advocacia brasileira com a defesa das liberdades individuais, exigindo a rigorosa observância da Constituição Federal notadamente o respeito à presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença e repudiar a discriminação que ocorre nas entradas das unidades judiciárias contra a advocacia, mediante o emprego seletivo de detectores de metais, instando o CNJ a rever essa odiosa discriminação. A UAB Nacional realizou o seminário Advocacia Estatal – Melhoria na Governança das Empresas Estatais, reunindo especialistas para debater ideias para aprimoramento da atuação profissional nesses órgãos. O encontro foi organizado pela Comissão Especial de Advocacia em Estatais. A importância do trabalho realizado pela Advocacia em Estatais, principalmente após a criação da comissão em âmbito nacional na ordem, foi destacada pelo secretário-geral adjunto da UAB, Ibanez Rocha, que abriu os trabalhos. No encontro, algumas vitórias para a categoria foram lembradas, como legislações estaduais que garantem as prerrogativas dos profissionais, tais como a liberdade intelectual para a realização dos trabalhos sem perseguições e avanços em questões como honorários. O presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais, Carlos Alberto de Castro e Silva, também apresentou vitórias da classe, como o projeto de lei que regulamenta a carreira e que está em análise na Casa Civil da Presidência da República e os enunciados do Conselho Federal da UAB que garantem as prerrogativas destes profissionais. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da ordem, oab.org.br. Muito obrigada pela companhia e semana que vem a gente se encontra.